O Viva Rio é uma organização não governamental fundada em 1993 por representantes de vários setores da sociedade civil do estado do Rio de Janeiro. Nessas quase duas décadas desenvolveu e consolidou atividades e projetos que se tornaram políticas públicas reproduzidas pelo estado. Por empresas, mercado e outras organizações. Entre suas áreas de atuação estão a saúde, a educação, artes e esporte, o meio ambiente e a segurança humana. Olá, eu sou Claudio Macedo, o CEDO, do canal CEDO Bitsnet Concursos. E o objetivo deste vídeo é centralizar nos links na descrição do vídeo no YouTube, todas as informações sobre todos os cargos para todos os tipos de concurso público para a instituição Viva Rio no Rio de Janeiro. Destacando suas novidades e eventos. E oferece também dicas, aulas, artigos, blogs, além de provas anteriores, outros materiais gratuitamente no grupo de materiais de apoio do Facebook. E se precisar, nós indicamos também os melhores cursos e apostilas para a sua preparação. Concurseira, concurseiro, bons estudos e rumo à aprovação. Fui! Fui!